Acabou tirando, olha a sobra com o time do Foz, vai pintar o primeiro, gooooolaço! E finalizou pra marcar um golaço, olha só, de novo como ele corta um, dois, três! O goleiro Bianchini e também o Rony por último, né, de novo. Placar de 1 a 0, Foz na frente, olha a descida do Carlos Barbosa e o gol! Pedro Rei, olha só como ele sai lá de trás, toca, parte pra receber, falhou ali o marcador, ele recebe na saída do Peixe, toca por baixo na diagonal pra fazer um belo gol também! ... que foi uma bola bem longa, escanteio pra equipe de Carlos Barbosa. Escanteio cobrando, olha o Carlos Barbosa, batida pro gol! GOOOOOOOL! Você vê a cobrança do escanteio, ele recebe, limpa e bate! A bola passa, ainda chega a tocar no Juninho, não deu para o goleiro Peixe! É a virada da ACBF, olha aí! Dudu, tentou o churrasco, espetou errado, a bola volta pra Rony, toque no meio! GOOOOOOOL! Como ele trabalha, toca a bola pro Fernando e vai servir o Fernando de novo, assistência perfeita pra mais um belo gol em Foz de Iguaçu. O terceiro gol dele no campeonato TVF. Luiz Gustavo, olha o passe errado, olha a chance no segundo! GOOOOOOOL! Olha só que passe do Luiz Gustavo para o Dudu fazer, faltando 2 e 29 pra terminar o primeiro tempo! O segundo gol do Foz, um presentaço! O rei lá em cima pedindo, Fernando faz o passe na diagonal, bola no fundo, chegou a bola, pra Murilo, é pênalti! Ele vai lá pra marcar sem qualquer dúvida, olha só! Vai pra cobrança Fernando, partiu pra bola, pé direito, bateu! GOOOOOOOL! Pé direito do lado direito do goleiro João Paulo! Ele é pegador de pênalti, mas esse tipo de pênalti é difícil um goleiro pegar! Bola pro fundo da rede, 4 para a CBF 2, para o Foz Catarata! Foz Cataratas tem a posse de bola, de novo o Gabriel, acabou perdendo pro Murilo, o Murilo vai fazer o quinto, atenção, bateu! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! É o quinto gol da CBF de novo, olha só! Só que, né, que bancada, hein? Olha aí, de novo o Biel, ajeitou pro G, mandou! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Olha a jogada, olha a preparada que deu o Biel! O goleiro caiu um pouquinho atrasado, o Bianchini agora, hein? E a bola vai no cantinho esquerdo do goleirão!